Ó pra lá, Júlio, as meninas vão descendo até o chão no som do cu, ó pra lá, pai Pera aí, negão, tô aqui no WhatsApp, rapaz E o WhatsApp, rapaz, se piscar vai perder, viu, Pivete Deixa ele zoar, vai perder, viu É mesmo, negão Vai perder, Pivete, vai perder Se piscar vai perder, se piscar vai perder, se piscar vai perder, se piscar vai perder Vai perder, vai perder A minha prima criou um passarinho, que é seu despertador Acho que você conhece, o nome dele é Pau A minha prima criou um passarinho, que é seu despertador O nome dele é Pau E pra me acordar, ele faz um movimento, o cuco pra fora O cuco pra fora, o cuco pra fora E você faz um movimento, o cuco pra fora Agora vai tremendo que ela gosta, até o chão vai, até o chão vai O cuco pra fora, o cuco pra fora E você faz um movimento, o cuco pra fora O cuco pra fora, o cuco pra fora Mas ele caiu da parede, e ele caiu da parede Vem ver daqui situação Eu vou pedir licença aos manos, só as novinhas O cuco no chão, o cuco no chão Até o chão, o cuco no chão O cuco no chão Essa parte é que eu mais gosto, vai O cuco no chão, o cuco no chão O cuco no chão, repare o seu cubo que eu cheguei novinha O cuco no chão, o cuco no chão Vira a cabeça que eu vou explicar melhor Vem A minha prima cria um passarinho, que é seu despertador Acho que você conhece, o nome dele é Cuco Minha prima cria um passarinho, que é seu despertador O nome dele é Cuco E pra me acordar, você faz um movimento, o cuco pra fora O cuco pra fora, o cuco pra fora Esse é o movimento do verão Na dona das academias, balão minhas ilhas O cuco pra fora, o cuco pra fora O cuco pra fora, o cuco pra fora E você faz um movimento, bota pra fora O cuco pra fora, o cuco pra fora Mas ele caiu da parede E ele caiu da parede E veja que situação O cuco no chão, o cuco no chão Meu parabéns O cuco no chão O cuco no chão, vai, vai O cuco no chão O cuco no chão O cuco no chão Isso é um erótico, menina O cuco no chão, o cuco no chão O cuco no chão Vai descendo, vai Vai descendo, mãe Vai descendo, vai, vai O cuco no chão, o cuco no chão O cuco no chão, o cuco no chão E vem fazendo que é verão Mas pra me aguardar Ele faz uma pilota Piscou, perdeu Pra quem disputa é de novinha de jano Se elas podem se juntar e fazer um negócio gostoso junto, rapaz Pega a visão logo, viu Se piscar vai perder Um raga Duas novinhas dançam mais que uma novinha E três novinhas dançam muito mais Quatro novinhas dançam mais que três novinhas Juntaram todas pra mostrar como é que faz Duas novinhas dançam mais que uma novinha E três novinhas dançam muito mais Quatro novinhas dançam mais que três novinhas Juntaram todas pra mostrar como é que faz Relaxa o bumbum pra frente Travando o bumbum pra trás Relaxa Travando o bumbum pra trás Travando o bumbum Travando o bumbum Travando o bumbum pra trás Tra, 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 joga o seu bumbum na minha direção E vem trafando gostosinho ao som do raio, vem Bumbum pra trás Tra, 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 tra Para o bumbum que eu cheguei, novinha O verão é nosso Alô, DJ Mateia, empurra esse CD que vai bater geral É sucesso, rique Duas novinhas dançam mais que uma novinha E três novinhas dançam muito mais Quatro novinhas dançam mais que três novinhas Juntaram todas pra mostrar como é que faz Duas novinhas dançam mais que uma novinha E três novinhas dançam muito mais Quatro novinhas dançam mais que três novinhas Juntaram todas pra mostrar como é que faz Relaxa o bumbum pra trás Travando o bumbum pra trás Relaxa, tô travando Travando o bumbum pra trás 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 Imagina isso com uma mala aberta E uma garrafa de whisky, negão Tá gostando demais Bumbum pra trás Travando o bumbum pra trás Travando o bumbum pra trás Kikikong em produções 9195-9881 Ligue com o trate Eu te amo, minha fadinha Apedite em mim, rapaz Eu só falo a verdade Pega a visão dessa história de amor O Raga Tá duvidando do meu amor Tá rolando algo bem diferente Sempre te tratei bem Não sei por que cê duvida na gente Do meu amor Sempre te tratei bem Sempre te tratei bem Tratei bem Mas Te duvida do meu amor Bota a mão no coração e sente Novinha Bota a mão no coração e sente Vai Cê bota a mão no coração e sente Amor Bota a mão no coração e sente Você tá sentindo ou tá sentindo Vem Sente Bota a mão no coração e sente Amor Bota a mão no coração e sente Vai E bota a mão no coração e sente Vem assim ó Tá duvidando do meu amor Tá rolando algo bem diferente Sempre te tratei bem Não sei por que cê duvida na gente Do meu amor Sempre te tratei bem Tratei bem Mas Se duvida do meu amor Bota a mão no coração e sente Vai Bota a mão no coração e sente O desafio é botar a mão no meu peito E descendo e sente Escorrega a mãozinha Vai E bota a mão no coração e sente Já aprendeu foi? Sente E bota a mão no coração e sente Amor Cê bota a mão no coração e sente Ainda tá duvidando do meu amor? Bota a mão no coração e sente Pra finalizar Vem Não existe amor perfeito Pois cada um ama do seu jeito Sente Ela é tão maravilhosa rapaz Que eu fiz uma música só pra falar desse amor O amor que eu tenho por ela E a partir de hoje Eu vou chamar Você de fada, tá bom? O Raga Ela é maravilhosa Nem parece desse planeta Eu chamo ela de fada, de rainha, de princesa Eu sou maravilhosa Nem parece desse planeta Eu chamo ela de fada, de rainha, de princesa Mas ela já me deixou louco Ai, essa novinha Ela é safada E é safada Mas é safada Você tá me deixando louco É safada É safada Não me entendam mal Esse é o Raga Mas é safada Mas é safada É safada É safada É safada É safada Mas é safada Vem, senhor Mas ela já me deixou louco Eu fiquei bem marupinho Safada no quadradinho Vai até o chão, amor Ô safada Safada Esse é o amor erótico, meu ver Sei que cê gosta, vem Ô safada Ô safada Vai no quadradinho Vai no quadradinho Vai no quadradinho Vai no quadradinho Safada Vem, marcou Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa O nem parece desse planeta Eu chamo de fada De rainha Minha princesa Ela é maravilhosa O nem parece desse planeta Eu chamo de fada De rainha De princesa Mas ela já me deixou louco E é safada É safadinho E é safada É safadinho E é safada A minha fé é sua É safada É safadinho Atenção, vai Atenção, vai Vá, 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 vá E é safada É safadinho 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 Mas ela já me deixou louco, Martão Ela já me deixou louco, eu fiquei vivo lá no fim Safada no quadradinho, Safada no quadradinho, Safada no quadradinho Humor erótico, Safada no quadradinho, Safada no quadradinho O verão é nosso, vem Safada no quadradinho, Safada no quadradinho Safada no quadradinho, Safada no quadradinho, Safada no quadradinho Mas ela já me deixou louco, valeu, Raga, meu querido, Luquinho Pera, 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 aê, novinha Como assim pra mim você manda coração no WhatsApp E pra Hugo Matheus você manda vídeo erótico, rapaz Você vai ter que explicar, viu O Raga Ela me chama de amor, mas no WhatsApp mal fala comigo Pra mim você manda um coração e pra ele mandar aquele vídeo Me chama de amor, mas no WhatsApp mal fala comigo Pra mim você manda um coração e pra ele mandar Eu tô ficando preocupado, isso tá me acabando Eu digitando Eu digitando Mas isso tá me acabando Eu digitando Eu tô ficando preocupado Eu tô ficando preocupado Mas a sepaio não aguentar Eu digito E ela senta Eu digito Eu digito Mas a sepaio não aguentar Eu digito E ela senta E ela senta Eu digito e ela senta, sentando mais, no meu heróico Eu digito, vem o Adley Maris E se que eu vou embora, me chamam de amor Mas não é que sabe, não fala comigo Pra me mandar um coração, e pra eu levantar aquele vidro Me chamam de amor, mas não é que sabe, não fala comigo Pra me mandar um coração, e eu tô ficando preocupado Isso tá me acabando, eu digitando Eu digitando, eu digitando Eu digitando Eu digitando Eu digitando Eu digitando Muito obrigado, choro Tamo junto na tua churrada Eu tô ficando preocupado Isso tá me acabando Eu digitando Eu digitando O Chaves nos deixou, mas me ensinou a me desculpar Porque eu estava na cama, mas o meu amor eu não quis machucar O Chaves nos deixou, mas me ensinou a me desculpar Porque eu estava na cama, e o meu amor eu não tive Que eu fui botar na frente, mas acabei descendo Foi sem querer, querendo Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Querendo, amor Desculpa Foi sem querer Querendo Foi sem querer Vai, 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 vai Querendo Foi sem querer Foi sem querer Querendo Foi sem querer Humor erótico Foi sem querer Foi sem querer Querendo Mas eu vou explicar melhor Mas olhei para o meu amor E ela não tava reclamando Ela tava olhando pra mim E assim que ela tava falando Isso Vai, continue botando Isso, 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 isso Continue botando Isso, 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 isso Ai, continue botando Então eu vou Isso, 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 isso Como é, senhor Os potes vão tocar esse assunto, rapaz Continue botando Isso Esse é o rádio, meu amor Pode se acostumar Não vou sair da sua cabeça Os chaves nos deixou Mas me ensinou a me desculpar Porque eu estava na cama, e o meu amor eu não quis machucar Porque eu estava na cama, e o meu amor eu não quis machucar É que eu fui botar na frente, mas acabei descendo Foi sem querer Foi sem querer Mas eu olhei pro meu amor e não tinha problema Como assim? Mas olhei para o meu amor E ela não tava reclamando Ela tava olhando pra mim E assim que ela tava falando Fala amor Isso, 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 isso Continua botando Isso, 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 continue batado Isso, 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 continue batado Isso, 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 continue batado Isso, 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 continue batado Isso, 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 continue batado King Kong Produções, 71-9195-9881 Entendeu cachorreira? Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Que mata gostosinho, que mata gostosinho É o bicho do baixo da guitarra do Bruninho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão Alô DJ, batéia, tamo junto, nego Bota pagodão.net Com a mão no joelhinho devagarinho Vai, devagarinho Desce novinha com a mão Devagarinho, devagarinho, devagarinho Alisson Max, com a mão Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Que mata gostosinho, que mata gostosinho É o bicho do baixo da guitarra do Bruninho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Alô Wesley Marques, Everton Soares Banda na 2, tamo junto, negão Você tá aqui, eu tô te esperando Só um pouquinho na beira do pau da minha cama Você tá aqui Alô Gabriel Silva, meu pagode é massa Que é pra tu senta, tu senta, tu senta no meu Que é pra tu senta Alô Alisson Milton Que é pra tu senta, tu senta, tu senta no meu Que é pra tu senta RG Paredão Mas que bom, você me obedeceu E relaxou na beira do pau da minha cama Oh que bom E relaxou na beira do pau da minha cama Então relaxa, relaxa, relaxa no meu Então estude o pão, o melhor Então relaxa, relaxa, relaxa no meu Vai relaxando, vai relaxando Até o seu amor, vai, vai Então relaxa, relaxa no meu Então relaxa, a interpretação é livre, viu Então relaxa, relaxa, relaxa no meu Então relaxa, relaxa no meu Alô Tiago Lúpas, tamo junto Bruno Magnata, Lapúria Alô Teteu Procuro brigo, rapaz Tava no carnaval e me bati com os gringos No meio da folia Eu perdi meu brigo E me bati com os gringos No meio da folia Eu perdi, vai, vai Procuro brigo, procuro brigo Procura, procura, procuro brigo Procuro brigo Alô Pavel, tamo junto Onde São Clé no barril Procura, procura, procuro brigo Procura, 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 procura Vai procurando Me pira o bumbum, por favor, no céu e vai Vai Procuro brigo, procuro brigo Procura, procura, procuro brigo Procuro brigo, procuro brigo Procura, procura, procuro brigo Fique, coque, produções Na cabeça, vem Tava no carnaval e me bati com os gringos No meio da folia Henrique C3 Tava no carnaval e me bati com os gringos No meio da folia Eu perdi, vai Procuro brigo, procuro brigo Procuro brigo, procura, 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 procura brigo Procuro brigo, procura, 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 procura brigo Procuro brigo, vai Procuro brigo, vai Procuro brigo, procuro brigo, vai Procuro brigo, isso é sucesso no carnaval Procuro brigo, procuro brigo Procura, procura, procura o brinco, procura o brinco Eu tô tripado e vou tomar um chá Eu tô tripado e vou tomar um chá Mas esse chá é bom, esse chá é bom Esse chá é bom Vai, só, só, só capim canela, só, só capim canela Só, só capim canela, isso na praia não cessa, meu Só, só capim canela, só, só, só Alô, Robsão, tamo junto, eu passo na forção, vai Só, 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 só capim canela, só, só capim canela Chegou o verão rapaz, e o verão é nosso Só, só capim canela, só, só capim canela Vê, né, tá, beijo, vem Eu tô tripado e vou tomar um chá O Robsão falou que esse chá é bom demais Mas esse chá é bom Já fica nela só Aloysio Beauty Hair Só Só Tamo junto Vem Ela não quer o Píncipe Encantado Ela só quer o Júlio Lima O Píncipe Encantado Ela só quer o tal do Lobo Mau Pra que essa boca grande Vem Vou te comer, te comer, te comer Melhor, te comer Alô Rafa Rainer, playway Te comer, te comer, te comer Melhor, te comer Alô, salão de Bruno Maia, Dodói O melhor gosta é aí, hein Te comer, te comer Melhor, te comer, te comer Te comer, melhor Te comer, te comer Te comer, melhor A galera do Doro gosta Ela não quer o Píncipe Encantado Ela só quer o Tauro Lobo Mau O Píncipe Encantado Ela só quer Clérison Andrade, Selly Negócios Pra que essa de comer? Alô, sucata, suplementos, ô doce Te comer, te comer, te comer, melhor Eu sou seu lobo, malo, novinha Te comer, te comer, te comer, melhor Alô, rapa, a onda desse verão é um bom erótico, negão É o duplo sentido limpinho, com inteligência, tá ligado? Melhor te comer, te comer Mas pode deixar que eu tô vendo Pode deixar que eu tô vendo Tu olha pra trás e vê o bumbum metendo Pode deixar que eu tô vendo Pode deixar que eu tô vendo Gera pancadão E vê o bumbum mais Metendo, metendo, tendo Metendo, metendo Alô, Henrique Pagodão Massa A MP adora o meu pagodão O metendo, metendo Alô, sacra, tamo junto O metendo, metendo, tendo Rick Bass O metendo, metendo Só pra ver o bumbum metendo O metendo, metendo O swing desse esquerdo é gostoso demais Alô, Rantaro Mas pode deixar que eu tô vendo Pode deixar que eu tô vendo, viu, Lule? Tu olha pra trás e vê o bumbum metendo Pode deixar que eu tô vendo Pode deixar que eu tô vendo Tu olha pra trás O metendo, metendo, tendo O metendo, metendo Alô, Xixi, o pica pau Lixo de um pão O metendo, metendo, tendo O metendo Alô, Santa Luz Só pra ver o bumbum metendo Mete, 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 mete Mete, 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 mete Vai! O metendo, metendo Que é só pra ver o bumbum metendo Metendo, metendo Chegou o raga Eu não vou sair da sua cabeça, prepara o bufo que eu cheguei Vai começar a história, Patricio Vagabundo Vai começar a história, Patricio Vagabundo Vai começar a história, Patricio Vagabundo Mas cuida do novinha pra não se machucar Se você se machucar é só ligar pra mim, 9273-9257 Mas cuida do novinha se não se machucar Vem, o vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Eu falei, novinha não vá O julinho vai te machucar Mentira que eu faço com muito carinho nas minhas padrinhas Vem, vem, vem O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Alcione, paredão! Não vá O vagabundo vai te machucar As raquete oficial Padinha de surraga Meus fracos dos lindos Vai começar a história, Patricio Vagabundo Alô Negron, meu operador estourado Estúdio PAN A Patricio Vagabundo Vem de réplica, eu gosto Vai, vai O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Não vá, novinha, vem aqui com o meu apê que é mais gostoso O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Gera, pancadão O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Mas eu falei, novinha, não vá Machucar O vagabundo vai te machucar Machucar Tá gostoso, vem Mas ela vai lá em casa, sem minha permissão Abre a geladeira e come do meu feijão Depois quer ir embora na maior cara de pau Fica aí, novinha Vai rolar um negócio, meu amor Tu veio porque quis Ninguém te obrigou Cale sua boca e decidi seu caô Que sem massagem quer dizer sem fiedade E sem massagem quer dizer Com julinho Com o negou Com o Guinho Juninho Com o Luquinha E com o Joás Sátiro Eric Com o Benegão Com o Joás É sem massagem Bailão do Robição É sem massagem Vem, 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 vem É tudo forte Com o Luquinhas É, 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 é R$ 3,00 de moto É pau R$ 3,00 de moto Com a gente É carinho É uísque E mil reais pra ir pra casa feliz Tá bom? Vai, vai Então é pau 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 King Kong Multimídia Nesse entretenimento É pau É pau É pau Alô, Lai CL Negócios É pau É pau É pau É pau É pau Esse é o Rádio É pau Tchau!